Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. Os Três Jacarezinhos, de Ellen Catman Era uma vez, três jacarezinhos que viviam com a mãe em um pântano lá longe. Um dia, a mãe disse, já é hora de vocês, rapazinhos, viverem por conta própria. Cuidem de construir casas fortes, ou bastante, para se proteger do javali bundudo. O lanche preferido dele é um jacarezinho, bem gostoso e macio. Os Três Jacarezinhos partiram. Logo, encontraram algumas pedras. Aham, disse Jaca Primeiro. Uma casa de pedras vai ser forte o bastante, para me proteger do javali bundudo. Péssima escolha, disse Jaca Segundo. Pedras são pesadas e dão muito trabalho. Muito trabalho mesmo, disse Jaca Terceiro. Pesadas ou não, eu vou construir minha casa com pedras. E Jaca Primeiro começou a empilhar pedras. Seus irmãos deram um tchau e continuaram andando. Até que... Um graveto caiu na cabeça de Jaca Segundo. Ele olhou para cima, era o gavião, que fazia um ninho na árvore logo ali. Aham, vou construir uma casa de gravetos. Assim vai ser mais fácil. Péssima escolha, disse Jaca Terceiro. Ainda assim, é muito trabalhoso. Jaca Terceiro deu o tchau e continuou andando. Até que... Chuá! Jaca Terceiro chegou a um rio e parou para descansar sobre a areia fofa da margem. Aham, uma casa de areia vai ser a mais fácil de construir, disse. Então, fez um grande monte de areia e nele cavou um túnel. A porta ele fez de galhos. Ha! E o Jaca Terceiro? Javali Bundudo nem vai saber que isso aqui é uma casa. Rastejou para dentro e dormiu. Algum tempo depois, um barulhão acordou o Jaca Terceiro. Jacarezinho, deixe-me entrar. Um jacarezinho macio, estou a cheirar. Jaca Terceiro estremeceu dentro da casa, mas respondeu. Vai embora, bundudão. A porta eu não abro, não. Então, eu vou sacudir meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Javali Bundudo remexeu os quadris e deu uma bundada na casa de Jaca Terceiro. Voou areia para todo lado. Jaca Terceiro correu mais do que um gato atrás de rato. Saiu rastejando pelos arbustos e foi para a casa de Jaca Segundo. Não demorou nada, até que os dois jacarezinhos ouvissem um barulhão. Jacarezinhos, me deixem entrar. Dois jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me fez emagrecer. Agora preciso de dois jacarezinhos para me fortalecer. Os dois jacarezinhos tremeram ao ouvir a voz grossa do javali bundudo. Mas responderam. Vá embora, javalizão. Aqui você não põe o seu bundão. Então, eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Respondeu o javali bundudo. E remexeu os quadris e deu uma bum, bum dada na casa de Jaca Segundo. Voaram gravedos para todo lado. Jaca Segundo e Jaca Terceiro correram mais rápido do que Cobra atrás de Coelho. E acelerando o mato adentro, chegaram à casa de Jaca Primeiro. Não demorou nada, até que os três jacarezinhos ouvissem um barulhão. Jacarezinhos, me deixem entrar. Três jacarezinhos macios estou a cheirar. Correr atrás de vocês me fez emagrecer. Agora preciso de três jacarezinhos para me fortalecer. Os três jacarezinhos chacoalharam de medo ao ouvir a terrível voz do javali bundudo. Mas responderam, vai embora seu porcão, você e o seu bundão. Então, eu vou sacudir o meu traseiro. Bum, bum, bum. E vou esmagar essa casa. Respondeu o javali bundudo. Sacudiu, remexeu, rebolou, mas não conseguiu esmagar a casa de Jaca Primeiro. Eu ainda pego vocês, bufou o javali bundudo. Ele subiu no telhado e foi se espremendo, chaminé adentro. Gruniu e guinchou, rebufou e roncou. E assim foi descendo. Mas os três jacarezinhos estavam prontos para ele. Péssima escolha, gritaram. Quando o javali bundudo finalmente conseguiu se livrar do aperto da chaminé, caiu bem em cima da grelha quente da churrasqueira de Jaca Primeiro. A grelha queimou o bundão do bundudo, deixando marcas listradas. E ele correu para fora da casa mais rápido do que um raio. Aí, Jaca Segundo e Jaca Terceiro saíram e começaram a empilhar pedras. Ótima escolha, disse Jaca Primeiro. E os ajudou a construir casas bem fortes. E o javali nunca mais sacudiu aquele bundão listrado para o lado dos três irmãos. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!